Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal E no vídeo de hoje, rapaziada, nós temos uma novidade top, 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 top Eu vou falar pra você o seguinte, cara, entre todos os dias no Brawl Stars, a partir de hoje, na próxima semana todinha Porque tem novidade pra você e daqui a pouco eu explico isso, porque primeiro eu quero pedir aquele apoio Aquela moral braba na loja do Brawl, utilizando o código Vinho que também funciona no Clash of Clans Clash Royale O Boom Beat, Ray Day e tudo mais do jogo da Supercell E quando você faz isso, você ajuda demais o canal Olha só, meus amigos, Piper Lunar Essa Piper Lunar é em comemoração a uma festividade lunar da Ásia É isso mesmo, ela vai estar disponível amanhã, 19 horas e 35 minutos E é amanhã que a mágica começa a acontecer Como a gente tá falando aqui de Brawl Stars lá na Ásia Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui No meu Brawl Stars da China pra ver o que a gente tem A gente tá vendo isso aqui, Brawl Stars da China é esse aqui Vamos ver se tem alguma coisa diferente no Brawl da China Porque é festividade de lá Então pode ser que nós tenhamos aqui alguma prévia do que pode acontecer Com essa festividade lunar no Brawl, beleza? Vamos aqui em novidades, né? Novidades, o que a gente tem de novidades aqui? Enfim, um monte de coisa em chinês que eu não faço a mínima ideia do que seja Que tá falando provavelmente da festividade lunar e da skin do Barley Comunidade, deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui pra ver se tem alguma coisa, alguma novidade Não tem nada de novidade também E é isso No shopping, a gente tem aqui Deixa eu ver A skin da Piper tá ali, né? 19 horas também, né? Nada de diferente Só tem uma coisinha grátis pra gente pegar aqui Então no Brawl da China não tem nenhuma novidade diferente Então a gente não tem nenhum spoiler do que pode acontecer Só que no Twitter e no Twitter aqui do Brawl Stars BR Inclusive se você quiser seguir É Brawl Stars BRC Então lá você vai saber todas as novidades do jogo O festival lunar está chegando Vindo da Ásia E todo mundo irá receber itens de... Ih, sumiu! Cadê o tweet, mano? Ué! Desapareceu o tweet? Que que é isso, cara? Tá aqui, vamos de novo aqui O negócio sumiu, vocês viram? E todo mundo irá receber itens de graça Durante 7 dias Começando de amanhã Dia 15 do 9 Então a partir de amanhã E até 7 dias 15 do 9 Até o dia 22 Nós teremos itens de graça É isso mesmo, de graça Então basta você entrar no jogo E resgatar Abra o Brawl Stars diariamente Para receber mega caixas Não falou mega caixa Já falou mega caixas No plural Mega caixas Gemas E um pack de reação E muito mais Então tem coisa interessante chegando aí E a gente pode resgatar Nos próximos 7 dias Então, cara Não perde tempo E entra lá no jogo Todos os dias Para você resgatar As suas recompensas Cara, difícil de ter coisas assim Gratuitas para a gente No Brawl Stars Quando tem É sempre bom A gente resgatar Beleza? Aí a gente tem Essa imagenzinha aqui, cara Vamos dar uma olhada Essa imagem aqui Essa imagem poderia ser Uma imagem inicial Uma tela de exibição inicial Do jogo Ao invés daquela, cara Será que vai mudar lá na China? A gente dá uma olhadinha Depois que lançar aqui O Festival Lunar Beleza? Só que a gente vê aqui Algumas coisinhas interessantes, né? A gente vê O Festival Lunar Meio que fazendo referência Aquela parte espacial Do Brawl, né? Então a gente vê aqui O papelito do Nar A gente vê a Colette A gente vê também ali O Coronel Ruffs Dentro da nave A gente vê também aqui A nossa Penny, né? A Pennyzinha que veio Na temporada do Sede de Poder Sede de Poder não Como que é o nome lá? Liga Estelar Sede de Poder é o antigo, né? A gente tem aqui O Spike do Mal, né? E a gente tem A Piper no meio aqui Deixa eu ver se tem Alguma outra coisa interessante Aqui, cara Ó, bonito demais Nessa imagem, cara Esses saquinhos Que ela deixa aqui Os saquinhos bonitinhos Bacana, cara Interessante, interessante E a Skin é muito braba, né? A Skin, inclusive Faz referência A algo que é um pouco diferente O que é isso aqui, rapaziada? Que parada que é essa aqui, mano? Isso aqui Olhando assim, né? Só olhando o rostinho A gente, lógico Lembra do Spike Mas não é um Spike, né? É como se fosse um coelhinho Com as orelhinhas aqui Até porque As paradas dela aqui As bombinhas que ela deixa Também tem esse formato, né? É redondinho ali Com as orelhinhas Como se fossem coelhinhos, né? E aqui atrás Ó, perto do Spike Tem também um outro coelhão Agora aqui, ó Cadê? Não consigo abrir aqui não, pô? Tá aqui, ó Um outro coelhão, mano Tem uma lua lá atrás, né? Então É interessante isso aqui, hein, rapaziada? Interessante, mano Olha só E eu não sei Como se fosse uma explosão, né? Aí dá aquele Aquele sinal do coelho ali, ó Bacana, cara Interessante Eu sempre falo aí Sobre essas coisas pra vocês Porque pode ser Alguma coisa interessante aí Pra próximas atualizações do Brawl Não que eu ache que seja Esse caso específico aqui Eu não acho que seja Mas é interessante a gente olhar aqui E saber que Tem aqui um rostinho Que pode trazer alguma coisa Pra gente No futuro, né? A skin vai estar disponível Amanhã, rapaziada Amanhã essa skin Fica disponível E a gente vai poder comprar E testar E ver Óbvio Qual vai ser o primeiro prêmio Então fica atento lá Pra você não perder os seus prêmios Eu não sei se os prêmios Eles acumulam Ou seja Se você não resgatar No dia de amanhã Se você consegue resgatar Depois de amanhã Não sei Então Pelo sim, pelo não É interessante que você Entre no jogo todo dia E já resgate lá Porque tem mega caixa Tem pacote de pin Tem enfim Um monte de coisa legal aí Pra você no Brawl, cara Agora eu fiquei intrigado Com esse negocinho aqui, cara Esse coelhinho verde aqui Que tá verde de um lado Amarelo do outro Vermelho aqui Doideira, cara Doideira, doideira, doideira E essa skin aqui Vai comprar? Você sabe Se comprar Dá aquele apoio brabo Na loja do Brawl lá Comprando essa skin aqui Mas nesse pequeno update De Season, né Que vai trazer Provavelmente vai mudar A tela inicial do Brawl E essas coisas aí Além, obviamente Das coisas gratuitas Outra coisa interessante Pra falar pra vocês Deixa eu voltar aqui A gente tá no Brawl ainda E eu tinha visto Um negócio aqui, cara Que é interessante Né Que é uma Essa imagem aqui Do Byronzão, mano O Byronzão Tá aqui, ó É uma imagem do Byron Então Ele tá aparecendo bastante aqui Que tá aqui Novamente Com os seus frascos Olha só E no frasco dele aqui Tem algumas coisinhas Verde, azul Aí tem um outro Mais vermelho ali Tem um papelito Grudado aqui, ó Um bonequinho Mais um cacto Vai dar o quê? Será que alguma alquimia Para a criação Do Spike, cara? A Supercell não costuma Dar pontos sem nó Então pode ser Que tenha Alguma informação, né? Aqui provavelmente Aquela caixa de pizza, né? Parece uma caixa de pizza Tem ali Alguns pergaminhos Aqui a gente tem um polvo Né? Aqui em cima Aonde que saiu um polvo aqui, cara? Que loucura, mano Esse polvo A última vez que eu vi falar de polvo No Brawl Stars Foi lá no navio pirata, né? Cara Isso Ixi Quase Vai fazer dois anos já Daquele Natal dos piratas A gente tem uns olhos aqui, né? Cara Que doideira, cara O Barley Magosão Tá brabo aqui no negócio, cara Você tá doido Olha só Aí a gente tem uns livros Aqui os livros Ao contrário De algumas vezes A gente não consegue identificar O que tá escrito, né? Porque a maioria deles É um pauzinho O máximo que seria Ser esse vermelho aqui Que também Não tem nada de interessante Pra gente, né? Mais uma vez Aqui as caixas de pizza Aqui Outras coisas aqui Que, ó Não, não passa Isso aqui é perigoso Aqui a gente tem o que? Uma cobra aqui dentro, cara? Que loucura, mano Que loucura isso aqui, hein, velho Você tá doido, ó? Parece que tem uma cobra Aqui dentro aqui Né? E a cobra ela tá Óbvio, ela tá dentro De um frasco ali Ela não tá acordada, né? A gente vê pelos xizinhos ali Dos olhos dessa cobra aqui Mas aparentemente A única informação Mais assim É essa aqui, né? Menininho Mais um cactus Igual a alguma coisa Né? Então Vamos ver se Isso aqui tem Alguma coisa a ver Com coisas futuras No Brawl Stars Porque as skins Estão acabando Daqui a pouco Deve chegar ali O segundo poder de estrela Do novo Brawler Que é o Ash E isso deve ser O fim do ciclo Da última atualização, né? Então pode ser Que nós temos uma atualização De meio de temporada E eu espero Que aconteça E se tiver A gente vai conversando Mais pra frente Belezinha? Show de bola? Então é isso, rapaziada Tem que entrar no jogo Todo o santo dia A partir de amanhã Pra resgatar Suas recompensas Como eu disse Serão recompensas Interessantes Então vale a pena Você entrar no jogo Aproveita que é de graça E resgata Todas as recompensas Beleza? É isso, rapaziadinha Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui, falou, aquele abração É nóis Tamo junto E é isso aí Fui